Ambulantes de Jabuticabau estão revoltados com a Prefeitura. O Executivo assinou um decreto baseado numa lei de 1992, determinando que deixem a região da Praça 9 de Julho no centro da cidade. Segundo os vendedores, são mais de 10 pessoas que utilizam pontos na praça, alguns há mais de 17 anos. Eles estão regularizados e pagam cerca de R$ 500 anualmente para a Prefeitura. A retirada deles do espaço teria começado porque a Associação Comercial de Jabuticabau estaria incomodada com a presença dos ambulantes. A Prefeitura, que deu prazo até ontem para que saíssem da região, diz que eles possuem um novo local de trabalho, a Praça Doutor Joaquim Batista. O problema é que muitos reclamam das condições precárias dessa praça e dizem que poucas pessoas circulam pelo local. A praça lá não tem condições de trabalhar. Uma, que o pessoal não desce pra lá. Tem muito pombo, é um cheiro muito forte, as pessoas não gostam de sentar lá pra comer porque o cheiro é insuportável. Então, o que a gente tá pedindo é pra deixar a gente trabalhar. Nós não vamos roubar a cliente de ninguém do jeito que tá sendo dito. A gente tem o alvará, a gente paga todos os nossos impostos. Eu não vou falar que eu vou sair. Eles vão ter que levar as coisas, porque eu não vou pôr a mão em nada. Realmente, eu não vou mexer nas minhas coisas, onde eu tô ganhando o pão de cada dia. A Prefeitura de Jabuticabau disse que a escolha da Praça Doutor Joaquim Batista foi acordada numa reunião que não está arbitrando a favor dos comerciantes e nem dos ambulantes. Já a Associação Comercial de Jabuticabau informou que não estava incomodada com a presença deles. Porém, pediu o cumprimento da lei e não admite a hipocrisia de se acordar e regulamentar os espaços e depois descumprir.